Olha só o que viralizou na internet nas últimas semanas. Uma estudante dos Estados Unidos gosta bastante de postar fotos com o namorado dela em diferentes poses. Os pais dela, no melhor estilo troll, decidiram imitar as poses do casal e por isso fizeram sucesso. O casal Nancy e Craig Munson está junto há 28 anos. Os dois começaram a imitar as poses das fotos da filha Emily. Quando a filha compartilhou essas fotos no Twitter, o sucesso das publicações veio rápido, com milhares de favoritos. A mãe brinca que ninguém a chama para entrevistas, até porque ela foi a cabeça da brincadeira. Mas a declaração mais engraçada dela foi a seguinte. Para meus filhos que sempre acharam que eu era chata, constrangedor e burra, agora eu sou o Trending Topics, superem isso. Para mais curiosidades nas redes sociais, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.